Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games, hoje estamos aí no jogo Motor Tal, é isso aí, então, o que que eu tô pretendendo fazer hoje, né? Hoje é o seguinte, eu quero trabalhar caminhão guincho, é isso mesmo, eu usei caminhão guincho em alguns vídeos passados aí, só pra resgatar a nossa própria caminhoneta, né? E ele vai lá de volta pra casa, mas eu não fiz nenhum trabalho com ele, né? Então, assim, eu não sei exatamente o quanto ele rende, se vale a pena, se não vale a pena, e isso é o que nós vamos descobrir nesse vídeo, né? Uma coisa que eu tenho certeza é que quando a gente pega o caminhão guincho, aparece lugares pra fazer resgate também no mapa, não só guinchar carros, né? E esses resgates, eu não tenho como fazer eles com um caminhão normal, caminhão guincho normal, ele precisa tá mais forte, precisa tá com bloqueio diferencial, precisa tá com uma série de coisas ali, pra conseguir entrar nesse terreno aqui e fazer o resgate, né? Então, não vai adiantar muito eu pegar ele e querer resgatar todos os carros que eu encontrar, vou deixar meu caminhão aqui mesmo. Aê! Liga aí! Então, não vai adiantar eu pegar ele e querer sair fazendo todo tipo de resgate que eu vejo pela frente, né? Por exemplo, ó... Esse aqui eu não vou conseguir, esse aqui que eu aproximei bem, porque tá lá no meio do mato, esses outros no meio do mato também não, ou seja, os vermelhos, né? Os resgates vermelhos eu não vou conseguir fazer, porque eles são muito complicados, eles precisam que o caminhão deixe um diferencial blocado, eles precisam tá com... É... tá com guincho na frente pra mim poder rebocar, né? E aí é complicado essas partes. Então, assim, eu preciso ter esse caminhão pra poder fazer esses resgates. Agora, o detalhe é... Será que vale a pena a gente comprar esse caminhão pra fazer esse tipo de resgate? Nossa, já dei no meio de um... Não era a intenção, né? Então, é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo de hoje, nós vamos descobrir se esse caminhão realmente vale a pena a gente comprar, né? Pra fazer o resgate aí dos próximos... Dos próximos vídeos, né? É... esqueci de ver o preço de compra dele, agora não lembro. Fazer o quê, né? Paciência. E é isso aí, vamos lá ver, então, como é que... Qual o lucro que isso vai dar, beleza? E se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações e aí pra receber os vídeos novos que saem todas as segundas, quartas e sextas, tá? Às nove da manhã. Sempre saem dois vídeos de MotorTal e de Call of Duty Warzone, tá saindo também, tá? Tô jogando com uma equipe aí bem bacana, bem divertida, beleza? E é isso aí, vamos descobrir, então. Dei top speed. Aqui. Ai, ai, ai. Aqui não dá. Ele quase me metiu num buraco. Então tá. O que que nós vamos pegar aqui? Polícia pra variar já atrás da gente, né? Polícia não me deixa em paz, cara. Polícia não, posso andar 200 por hora que a polícia vem atrás. Onde já se viu? Que tipo de país é esse? Ai, ai. Como se o certo fosse eu, né? Tá doido. Eu só faço besteira. Ha, ha. Baixa aí. Alterar a barra. Eita. E inchado. E inchado. Vamos vazar daqui. Vamos lá. Caraca, o que que tá arrastando no chão aí, tio? Caraca, tá arrastando o carro do velho no chão. Do velho. Nem sei se esse carro é de velho. Agora vai ser carro de velho, só porque eu falei. E vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não vira não. Uh, quase. Caraca. É uma coisa que eu tenho que cuidar no guincho. Eu não posso virar os carros, porque senão ferrou tudo, né? Ai, ai, ai. Rapaz, como aqui é ruim de entrega. Tá. Agora, provavelmente eu tenho que sair, né? E desenganchar. Beleza. Meu volante sempre doidão. Próximo. Onde, 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 onde tem o próximo? Aqui. Marcado. Bom, vamos lá. Sim, bora trabalhar, né? Porque eu também preciso fazer dinheiro. Quanto é que eu ganhei ali? 519. Cara, 519. Levei quanto tempo? Acho que menos de 2 minutos para fazer esse trabalho. Ganhei 519. Botei um desconto de 270, que é o preço do aluguel. Ah, não tá tão ruim assim. Mas vamos lá, vamos descobrir o resto. Então tá, tô chegando aqui no próximo. Vamos ver que tipo de carro é. Antes foi um antigo e agora é uma caminhoneta. Tá bom. Vamos ver qual é o valor que ela vai nos gerar. Vamos engatar. E se tivesse um negócio de engatar automático, vai ser melhor nesse caso, né? Porque, pá, ficar descendo o carro o tempo todo é fogo. O quê? Pegar o controlador de guincho. Cortar o carro de guincho. Gancho. Tá bom. Ai, coceira na perna. Se embora. Ó, o carro que a gente levou da última vez, ó, tá aí na frente. Putz. Essa caminhoneta vai virar muito fácil. Ela é tão alta quanto a nossa. Tem que me ligar. Se eu fizer nessa velocidade, já vai dar tilt. Ah, 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 ah. Não faça isso. Que susto que eu tomei, hein? Achei que ia dar ruim já. E o cara do carro tá querendo passar a todo custo. Mas não vou deixar passar, não. Não quero. Vai andar atrás. É, agora ele podia passar. Vamos dar uma freada. Porque... Ah, 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 ah. O erro todo aí, ó. Eita, arremessei a caminhoneta longe. Arremessei a caminhoneta longe e ainda dei um toquezinho de frente, né? Esse pote. Aí. Ah. Será que eu consigo entrar na caminhoneta? Não. Não consigo. Não consigo entrar na caminhoneta, mas consigo pegar o gancho. Cara, que doideiro. Vou guinchar também. Opa. Vou fazer essa loucura. Aí eu pego. Pego o controlador. Aperto aqui e aqui. E deixa esticado. Olha aí, hein? Esse ficou bem preso. Ah, fala sério, cara. Não sabe esperar, não, tio? Tá vendo que eu tô trabalhando aqui? Poxa. Pelo menos agora, a caminhoneta tá muito bem presa. O próprio guincho dela. O próprio guincho dela. Caraca, tchê. Bom. Questão de velocidade. O guincho anda bem. Não anda mal, não. O problema é que os carros todos são arremessados de um lado e para o outro. É, então eu tenho esse problema. Eu tenho que controlar muito o pé aqui. Porque o carro, assim, ó. Eu faço a crua pra cá. Olha ali, ó. Ó, ó. Ele já quer virar, ó. Ha, ha. Eita, apaguei o carro. Ele já quer virar. Então tem que se ligar nisso. Ainda bem que tava preso. Volta pro gancho. Muito longe? Tá longe nada. Ai, que ótimo. Não tenho força pra apurrar. Aqui deve ser perto o suficiente, né? Por favor. Pô, aí não dá se não for. Muito longe eu vou levar assim mesmo. Mentira. Tá com a fila de trás travada. E o carro fica sambando aí. Olha que doideira. Será que eu consigo botar uma carta e puxar com força? Caraca, ele tá embalando. Coitado do carro da caminhoneta. Esse não vai valer nada quando eu entregar lá. Ele tá sem pneu. Não, para. Vamos ajeitar isso porque assim não dá. Pera aí. Acho que se eu ir um pouquinho assim... Aê. Eu acho que aqui eu consigo prender já. Vamos testar. Aí, prendeu. Pronto. Agora tá tudo certo. Coitado do dono da caminhoneta. Eu vou entregar pra ele sem pneu nenhum. Arrastei pra caraca. Fritei os pneus do tio. Fritei. Agora vamos com cuidado pra não dar porcaria de novo. Olha o meu caminhão aí. É coisa linda. Então tá. Tô chegando aqui. A nossa outra entrega deu uns 500 conto. Vamos ver quanto é que essa daqui vai dar agora. Vamos ver se vai valer a pena a gente comprar ele ou não. Eita. Capotou o carro. Opa. 2.898 por causa da distância. Eu tenho certeza que isso é por causa da distância. Cara. Não é pouca coisa. Realmente não é pouca coisa. Caraca. O carro do cara caiu total aí. Bom, não é problema meu. A entrega eu já fiz. Beleza, pessoal. Eu avaliei. Então, a minha opinião é sincera. Vale a pena comprar o guincho. O que vocês acham? Eu devo comprar o guincho na opinião de vocês? Deixem aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima.